Fala galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal... Mano, que nem isso foi isso? Vamos começar direito. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Capitão 337. Seguinte, rapaziada, no vídeo de hoje, já que o ano tá acabando, iremos mostrar as 20 melhores jogadas de CSGO, de Pro Players, é óbvio, tá ligado? Não dá pra contar. Repito, a jogada do Zezinho da esquina do meu bairro, tá ligado? Jogadas boas, jogadas espetaculares, no nível alto, tá ligado? Mano, jogadas de Pro Player, resumindo. Então eu estarei mostrando aqui as 20 melhores jogadas do mundo. E quem decidiu que essas são as 20 melhores jogadas do mundo? A comunidade. A seleção de clipes desse vídeo foi feita pelo Josué Bosman. O canal dele é aí na descrição. E as jogadas foram decididas por voto popular da comunidade. Então lá no Reddit, rapaziada, votou. E pela quantidade de votos, foram selecionadas as 20 melhores jogadas de CSGO do ano, certo? Tem muita jogada boa? Tem muita jogada, mano, que tem que, tipo, prestar atenção pra entender. Porque às vezes não é só jogada individual. Às vezes é uma parada de equipe, tá ligado? Uma team play muito insana. Se você curtir esse tipo de conteúdo, mano, já deixa o seu like, ó. Hoje é dia 29 do 12. A gente poderia fazer uma parada aí, tá ligado? Todo mundo se inscrever no canal. Todo mundo se inscreve no canal pra me ajudar a bater... Eu ia falar 600. 600 não dá esse ano, não. 590. 590 mil inscritos. Me ajude, na moral, se inscreva no canal. E deixe o like no vídeo. Porque se você deixar o like no vídeo, esse vídeo é divulgado. E aí mais pessoas conhecem o canal. Então, se você não é inscrito, se inscreve. Se você já é inscrito, deixa o like. Na real, se você não é inscrito, se inscreve e deixa o like também. Você entendeu? Vamos lá. O ano tá acabando. E você tem poucos dias pra pegar no meu sorteio de M9 Lore. Que eu tô fazendo exclusivamente para usuários do Cupom Dog no CSGO.net. Pra quem não conhece, o CSGO.net é o melhor site pra você abrir caixas e ganhar skins. Com o meu Cupom Dog, além de poder participar do sorteio, você ganha 35% de bônus em cima do seu depósito. Ou seja, depositando 100 reais, por exemplo, seja por cartão de crédito, boleto ou skins, você ganha 135. Vale muito a pena. CSGO.net, Cupom Dog, formulário pro sorteio da M9 Lore na descrição. A M9 Lore na descrição. Na posição de número 20, Isurus versus Fúria Fúria, full armada, Isurus com 3 jogadores vivos Cada um tendo apenas uma Glock E olha o que os caras aprontaram, mano Todos quietinhos Cada um achando sua vítima, juntaram até 3 E bala Eles vêem todos eles, isso executa um tiro de equilíbrio que vem do Yuri Mano Eu nunca vi algo assim Eles colocaram os gols em ambos os lugares E até colocaram seus Glocks em dois jogadores Todos olhando na mesma direção Quando isso acontece com o Yuri? Como eles fazem isso com 10 segundos? Essa jogada da Isurus recebeu 2.755 votos E na posição de número 19, com 2.800 votos Fluxa, sozinho contra 4 Cheatou, né Fluxa? O Fluxa é um daqueles jogadores tipo vinho O tempo passa e ele só melhora 18ª posição, com 2.832 votos Frozen, de la mozla esportes E aí Frozen's done the same, though He's on that bomb train now He could try and contest They're gonna push together Boxx going up the ladder And he's got so much damage done It's Frozen Ice in his veins Refrags to his name Kenny, however, standing his ground 2v2 Bomb down And in favor of G2 Frozen Oh! That's insane Excuse me, I'm sorry about that That's a bit much He's gonna have an ace on the agenda here And Nexa He'll be behind the e-box Full defuse certainly available Frozen's gonna have to go for it And now We will see if Nexa can convert the spray Looks like he's done enough here Frozen's still on for the ace He's running out of time He has to give him full defuse He jumps up again It's good It's good It's gonna be close I think he's done it The ace clutch from Frozen Oh, I can't believe it Oh my goodness I'm so sorry for anybody listening with headphones My ears did explode a little bit I've gotta set the maximum volume over here Posição de número 17 O Simple é um gênio, mano O Simple é um gênio Essa jogada recebeu 3.089 votos É, o Simple humilhou o Cacera Tiovin Não tem nem como Posição de número 16 Com 3.110 votos Shocks He knows what's up He should have this kill And it's dead to right Fnatic in a 4-on-2 now Apex He's gonna tuck and play timing He can get a lot done from this position If they don't count from here But there are 3 players coming around the corner Someone's gonna hit the shot They do Responds from Shocks Time is low He's got a second The models are burning And Shocks is sending them a light Oh, Shocks virou Fallen? Easy Tag Enquanto jogava pelas trales Essa jogada aí Teve 3.136 votos Está na posição de número 15 Ah, isso daí foi script de Bebouro Não tem nem como Brincadeira S-Tag is flying high Shocks is already in the B-Site Oh, dear Jumping around I love this movement Oh, my It's so distracting And Dupree Is gonna find that opening kill S-Tag 14th position JKS Sozinho contra 3 Jogada de 3.187 votos But he stands Grand S-Faction's there Tarek holding on For dear life But now just JKS Where's that bomb? He's got it He's picking up the AWP He's a madman It's a 1v2 This is a JKS special right here Baiting out the plant Nobody's close Nobody was close for this Pressure's seconds now Being taken off the clock He's on high alert He has no idea Smoke towards Banana Flash towards Paul There's no one else you'd want in this Look how safe EG are playing this They are not gonna make any mistakes with this one Stan and Breezy Being as patient As calm As they can be Another fake comes in He draws them closer With every Q They line Oh my God The spray JKS What a way to close it down The man's a god 13th position Zen Fake B Jogada com 3.847 votos It's in play Trying to potentially bait out Rotate over towards the B site There's still a lot of time to play with 40 seconds Is more than enough time for a rotation Background towards the A site But I don't think Oh no Hoodie bought it Hoodie really bought it He's gonna push all the way down Arches Oh but the position Is giving a Fakezinho nice pro time In On blind to it Batting 2 Not to Tosing the engagement Get dropped down 79 Na 12ª posição Fallen No melhor estilo Fallen 2016 Essa jogada aí Teve mais de 4.000 votos 4.013 votos E esse é o One Road to Real Contra a Yegane 5x2 Every single time Still winnable Fallen needs The ace Clutch He's got two Oh come on Fallen Yeah The blood's flowing Now Fallen Another Oh He gets it The ace for Fallen Oh my goodness MIBR Décima primeira posição O acezinho aí Do jogador da G2 Jogador que teve 4.078 votos Tendo escapado Tendo reposicionar Just to make it A little bit tricky Olha o key He's gonna have to get At least two more kills Before this round Is even close And there's one of them Hiding inside the smoke He might be a genius He's taking down The sutra And now the pistol's out What a godlike play From Jackson He's still Bating them out Continuing On top What a god That's the ace From Jack Chegamos no top 10 E já vamos começar aí Com a jogada do Cheezes 4 kills Num spray só Essa jogada aí Que teve 4.182 votos What? He just watched it Sail into the cloud Just consumed by the void Trots is gonna run out From Palace Finds a player Completely blind In the form of Nico Cadian Getting covered Tested With a 4K Incredible 4th frag E na 9ª colocação NafiFly Grande NafiFly 4.239 votos Contra a MIBR Start to rethink themselves The smoke comes back Maybe their attention Will be turned as well Big brained The waiting game Is the way MIBR Are going to slip away With this I mean At least They'll find the plant A Molotov down Oh He stopped it Esse costume antigo Do time brasileiro De plantar Nos últimos segundos Olha o que aconteceu Oitava colocação NBK Acezinho 4.267 votos He is spraying It's a bit of a miss But he gets away With two Bomb drop OG still with a chance How does he steal The guns from underneath Their feet NBK The natural born Killer on 4 And it's just Shoxy alone Oh dear This lug Is a little too late It's a little too Lackluster And it might be OG Taking the series It would be only fitting That it's NBK In this round To steal it away From Team Vitality Shoxy is now tasked With what should be An impossible 1v5 He's over on catwalk But bomb control Held for OG They've got the site They've got the package They've got all their eggs In one basket And Shoxy is a long way From home They now know he's here And while he does get Mantu Follows up onto Valdez Still more players Against him And it's NBK Simple usada Mais uma vez Aí No top 20 1x3 Sétima colocação 4.503 votos A gente percebe Que o Simple É diferenciado Quando ele vai ganhar Esse round Tendo apenas Uma P350 Contra Um mano de WP Um mano de N4 E outro mano de N4 É foda mano E na sexta colocação Mais uma vez O Simple Menino 4K Essa jogada aí Teve 4.766 votos Tickering away Regrouping towards CT Stewie will be Trying to catch one And he does Flame has gone down And now just perfecto And Simple He needs a multi-kill First found Twist aggressing They have to double peak He's getting his shot He's hitting another one Simple No Simple That's unbelievable One in his name Number one in the game He's done it again You better start calling him Sasha E na frente do Simple Zayu aí Ocupando a quinta colocação Conflict insano Essa jogada Teve quase 5 mil votos Mais precisamente 4.922 Quarta colocação Kerrigan Jogadinha de faca 5.311 votos Tem o league Você por acaso já viu um round Onde o cara consegue 6 kills É O cara fez um 6k Essa jogada do Nauk Ocupa a terceira colocação 6 kills em um round 5.687 votos Segunda colocação Zayu Sozinho Versus 4 Jogada com 8.377 votos Contra Anavi É Zayu Em primeiro lugar Aquele cara Que Para muitos Também fez a melhor jogada De CSGO Do ano de 2018 Chris Jay Em 2018 Foi um 5k de alp E agora em 2020 Olha O que o Chris Jay Aprontou 8.953 votos In fact They know now Based on Boomich's communication There's a lot more Going on toward Popdog Also So they can't Give up Anything in the pack Otherwise They'll have Problems At the front Simple Rotating around Catches off Frozen Becomes a much Easier scenario Now And it's just Chris Ball In his hand Though To plant in this He started that Before the Maltdow In fact Maltdow Is not going to Reach him And he might Chase down At least Get one Good start Aggressive Finds out Flamey Not down There Sees the play He's actually Got simple Down We know This guy Can ace We saw it In New York He's got it Into a one On two And he's Actually sliding Away He's got another Shot on Boomich Is this guy Up for the Play of the Decade Already In 2020 He nearly Got it In 2018 As Chris Sneaks away Electronic Is found He's baited Him out He's got The time In his favor What an Ace Clutch This would Be He's got The ball Off The situation He's got Electronic Put it In for Play of the Year Already What I Juro Para Vocês Que Pensei Que A Jogada Do Zayu De P50 Seria A Primeira Mas Eu Esqueci Dessa Do Chris Jay E Eu Acho Que Essa Foi Realmente Melhor Mano Joga Muito Contra Navi O Do Zayu Foi Contra Navi Só se Ferra E O que Será Que nos Espera Em 2021 Lembrando Aqui No Canal Cachorro 337 Todos Os Dias Dois Vídeos Novos Se 14h 19h Para Não Perder Nenhum Vídeo E É Isso Aí Manos Muito Obrigado Para quem Acheu Até o final Eu E Vou Ficar Por Aqui Até O Próximo Vídeo Com Cachorro Vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri